Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link onde estou passando o mouse, para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Clique aqui em inscreva-se, só assim você vai estar a par de todo o conhecimento que é colocado aqui no canal. Então, novas atualizações, questões de contabilidade, auditoria, custos e muito mais é disponibilizado totalmente gratuito aqui no canal. Então é muito fácil, também compartilhe os vídeos aí nas redes sociais, dê um joinha no vídeo e vamos juntos melhorar o nosso conhecimento aí na carreira de contador, de técnico. Bom, hoje vamos ver a questão número 26, questão aí de custos, que caiu no segundo exame de suficiência de 2014 de bacharel. Vamos então resolver ela aí juntos. 26. Uma sociedade empresária está analisando a venda de seu produto, lançado recentemente, a R$ 5,00 por unidade. Os custos e despesas variáveis desse produto totalizam R$ 4,00 por unidade e suas despesas fixas são de R$ 220.000 por ano. O ativo total da empresa, em 31 de dezembro de 2013, era de R$ 600.000 e, espera-se, obter um retorno sobre ativo total que seja superior em 5% à média do retorno do mercado, que é de 18% ao ano. 27. Sabendo-se que a margem de contribuição unitária é de R$ 1,00 e ainda desconsiderando-se a incidência de imposto sobre o lucro, a quantidade de unidades a serem vendidas para se obter o retorno desejado é D. Aí tem quatro opções, vai da letra A até a letra D de dado e temos que estar encontrando a alternativa correta. Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder em casa. Em seguida, eu vou estar explicando um passo a passo para estar facilitando o entendimento da matéria de custos. Então, pause o vídeo e tentem responder. Em seguida, vamos lá fazer juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder? Bom, agora vamos resolver juntos, então. Do lado esquerdo, eu coloquei o enunciado e do lado direito a resolução. E vamos resolver aqui passo a passo juntos. Bom, a questão pode... ela pede para calcular quanto que a empresa precisaria vender para obter o lucro desejado, que é de 5%, superior à média do mercado, que é de 18%. Ou seja, um lucro de 23%. Bom, a média do mercado ali é 18% e essa empresa quer ganhar 5% a mais. Então, é uma conta simples aí, né? 18 mais 5 vai dar aí 23%. Então, é com esse valor que a gente vai trabalhar, esse valor de 23%. Em cima do valor do ativo da empresa, que é de 600 mil reais. Então, aqui você pode ver que eu estou explicando apenas que a gente tirou informações do exercício, né? A gente pegou, estamos passando aqui para o lado direito para poder estar facilitando a nossa compreensão. Continuando aqui a explicação, a questão já nos dá a margem de contribuição e os custos fixos para encontrarmos o ponto de equilíbrio. Conforme mostrei em questões anteriores, para encontrar o ponto de equilíbrio, basta dividir os custos fixos pela margem de contribuição. Então, o primeiro passo para resolver esse exercício é extrair as informações, né? E depois está aplicando aí na fórmula. Vamos ver, então, o que a gente fez aqui. Bom, a margem de contribuição, na verdade, o exercício já nos dá. Ele fala que a margem de contribuição unitária é de 1 real. Mas, para quem não sabe, a margem de contribuição, deixei a fórmula aqui para vocês poderem enxergar melhor, né? A margem de contribuição nada mais é do que o preço de venda ali, né? O preço de venda, no caso, ali foi 5 reais, menos os custos e despesas variáveis. Por isso que eu coloquei CDV, né? Menos custos e despesas variáveis. Resumindo, o preço de venda era 5 reais, menos os custos e despesas variáveis, é 4 reais por unidade, o exercício nos fala. Então, a nossa margem de contribuição é 1 real. Então, aqui está a fórmula aí, né? Para você calcular a margem de contribuição. Nesse exercício em específico, não precisaria, porque ele já falou, né? Aqui, sabendo que a margem de contribuição unitária é 1 real. Então, ele já deu isso aqui pronto para a gente. Mas, para quem não sabe fazer a margem de contribuição, é assim que você vai fazer, né? Com outros exercícios semelhantes a esse, que ele não te dá a margem de contribuição já calculada. Depois, a gente vai ter que estar encontrando o ponto de equilíbrio. Qual que é a fórmula do ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, como já foi dito, é os custos fixos dividido pela margem de contribuição. O exercício nos fala que os custos e despesas fixas, vamos corrigir aqui, na verdade, é custos e despesas fixas, né? Custos e despesas fixas. Custos e despesas fixas. O exercício nos fala que as despesas fixas são de 220 mil reais por ano. E custos fixos a gente não tem. Então, a gente vai apenas pegar 220 mil e colocar aqui, né? Custos e despesas fixas é no valor de 220 mil reais. Dividido por 1 real, né? Que é a margem de contribuição. Isso aqui é a fórmula, viu, gente? Você vai pegar ali os custos e despesas fixas, que nesse caso foi 220 mil reais, e dividir pela margem de contribuição, que a gente já calculou que é 1 real. E também que o exercício nos falou que é 1 real. Então, aquele número que é dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então, o ponto de equilíbrio é 220 mil unidades. Agora, aqui a gente já tem o ponto de equilíbrio, a gente guarda essa informação aqui no cantinho. E vamos calcular o lucro desejado. Bom, o exercício nos fala que o ativo total é no valor de 600 mil reais. E que a taxa de mercado hoje, né, ela está em 18% ao ano. No entanto, essa empresa, ela quer, além da taxa de mercado, a média de mercado aí, ele quer mais 5%, né? Esse é o retorno desejado. Taxa de retorno desejado é o mercado mais 5%. O exercício aqui nos fala isso. Então, 18 mais 5 vai dar 23%. Então, no caso dessa empresa, ela quer ganhar 23% aí de taxa de retorno. Então, a gente vai estar trabalhando com essa porcentagem aqui. A porcentagem é 23%. Sendo assim, né, o lucro desejado vai ser 600 mil reais vezes 23%, que é a taxa desejada por essa empresa. 23% de 600 mil reais vai dar 138 mil reais, né? Você pode estar fazendo essa calculadora aí que vai dar esse valor mesmo. Vou até fazer aqui no cantinho para não ficar nenhuma dúvida, né? 600 mil vezes 23% vai dar o valor aí, né, de 138 mil. No caso aqui, unidades. E agora, para responder, né, ele vai... A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o ponto de equilíbrio, né, que a gente já achou no valor de 220 mil reais e mais a quantidade necessária para o lucro desejado, que é 138 mil. Perdão, eu estava falando aqui de unidades, né? A gente vai pegar aqui 220 mil unidades, né, do ponto de equilíbrio, mais 138 mil unidades ali para atingir o lucro desejado. 220 mil mais 138 mil vai dar um total de 358 mil unidades. Portanto, aí, gabarito letra D de dado, né? Então, a pergunta, ela é respondida dessa maneira. Sabemos que a margem de contribuição unitária é de R$1,00, e ainda desconsiderando-se a incidência de imposto sobre o lucro, a quantidade de unidades a ser vendida para se obter o retorno desejado é de 358 mil unidades, gabarito letra D de dado. Eu vou deixar uma outra observação aqui para quem não sabe. ponto de equilíbrio é aquela quantidade que a empresa tem que vender para não atingir nem lucro e nem prejuízo. No caso, essa empresa tem que vender 220 mil unidades para ficar no zero, né? Para não atingir nem lucro nem prejuízo. E depois, mais o lucro desejado, né? E o lucro desejado, ele foi calculado aqui com essas porcentagens, né? Em cima do ativo total. Em cima do ativo total, no valor de R$600 mil, você jogava ali 23% de taxa, dando R$138 mil unidades. Então, isso aqui, né? É para atingir o lucro desejado. Então, você precisa de 220 mil unidades vendidas para ficar no zero e mais R$138 mil para poder atingir o lucro desejado. Dando total, então, essa empresa tem que vender R$358 mil unidades para poder pagar os custos, pagar as despesas e ainda por cima lucrar aí, né? 23%. Beleza, então? Tranquilo? Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Se ficou alguma dúvida, manda um e-mail aí para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em respondê-las. Agora, vou falar um pouquinho para vocês sobre as nossas apostilas, né? Apostilas em PDF que estão sendo disponibilizadas para vocês. Tem o curso de contabilidade, que é 10 módulos com 890 páginas. Falar do assunto básico até o avançado. O curso de contabilidade de custos, no total, é de 294 páginas. E o curso de auditoria, no total, é de 536 páginas. São matérias muito importantes, que caem sempre no exame de suficiência e caem também muito em concurso público. Qual que é o valor? O valor é um valor bem simbólico, né? Você vai pagar somente R$20,00 se você quiser apostilas de custo. R$20,00 aqui é o pacote 3. Se você quiser apostilas de auditoria, também sai por R$20,00, é o pacote 2. E apostilas de contabilidade, também é R$20,00, que é o pacote 1. Se você quiser todos os pacotes juntos, você vai pedir o pacote 4, que são todos os apostilas, no valor de R$50,00. Como que você vai comprar? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidadetv.com Ficou meio apagado aqui. Vamos colocar mais uma outra cor aqui, para poder enxergar melhor, né? Vou ficar em vermelho aqui. Senão não dá para enxergar um e-mail. Então você vai estar mandando um e-mail para contabilidadetv.com e estar solicitando o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E por último, ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. Então é tudo feito de forma online, sem intermédio dos correios, para poder estar agilizando o serviço. É muito importante estar comprando essas apostilas, porque muitas das aulas que estão sendo disponibilizadas aqui no canal no YouTube são baseadas em cima dela. Então você vai poder estar entendendo melhor a matéria e estar praticando bastante aí em casa. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Fui!